Contando com aproximadamente 4.400 metros quadrados de área construída, as obras do Centro de Diagnóstico e Ensino da Liga contra o Câncer em Currais Novos estão em pleno andamento, trazendo esperança à comunidade. O progresso só é possível graças à emenda do senador Stevenson Valentim, demonstrando compromisso político com a saúde e o combate ao câncer na região. O novo centro promete seu marco significativo na luta contra a doença. Iniciada em janeiro de 2023, os trabalhos de construção estão avançados em torno de 8% do que está previsto no projeto. O engenheiro da Liga, Tiago Medeiros, que esteve visitando a obra na manhã desta quarta-feira, conversou com a nossa equipe de reportagem, destacando o avanço da obra. Essa obra é uma obra que vai ter em torno de 4.400 metros construídos. A gente já concluiu a parte de infraestrutura predial e já iniciamos simultaneamente a parte de alvenaria. Hoje a obra se encontra em 8% do seu cronograma antecipado. O prazo de inauguração do prédio é julho de 2024. Esse prédio vai compor de ambulatórios, de centro de imagem com ressonância, tomografia, ultrassoma, mamografia. Tem a parte de ensino, que a Liga tem o estudo de ensino e pesquisa e inovação, que também vai estar aqui em Curras Novos, representado. E é uma obra que emprega diretamente, hoje, 63 funcionários. Fora os empregos indiretos de fornecedores, que foi primado ser a maioria local aqui da região. É uma obra que vai enaltecer o serviço de saúde da região e a força que a gente traz é o diagnóstico precoce do câncer.